Posso ler para ti? Olá, bom dia. Hoje é dia 20 de junho de 2020. A gente fica muito tempo em casa e começa a se esquecer dos dias. Sábado, dia da nossa habitual quadra. Ora, a quadra de hoje intitula-se Deitada no trampolim. Deitada no trampolim, de pernas para o ar, no céu uma andorinha e um avião a passar. Ora, este poema foi escrito, foi inspirado numa aula de trampolim, que eu costumo fazer, e realmente aconteceu. Fazemos ginásio ao ar livre, por medidas de prevenção, e aconteceu. E achei que era bonito ilustrar este quadro e realmente esta paisagem idélica e estes momentos de felicidade que nos podemos proporcionar a nós próprios. Ora, espero que tenha gostado, e vai seguir a parte em inglês. Can I read to you? Lying on the trampolim, legs in the air, in the sky a swallow, and a plane passing by. This was a class of trampolim, that I normally do in my gym. And the scenario, it's real. I'm describing a real situation that I proportionate to myself. It was a beautiful view, and so I put it on paper. I hope you like it. See you tomorrow. And this was our episode of Can I do to you? Para os nossos ouvintes portugueses, dou por terminado o episódio de hoje. As quadras são assim, uma mistura de inglês com português, que fica mais engraçado. Regresso amanhã com o nosso habitual IQ. Espero que tenham gostado. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.